Salve galera, salve família, aqui é Marcelo Aronjo do canal, Os Brodões Oficial, eu tô junto com a MC Clarinha, MC Artuzinho, galera, mais uma rotina de trabalho, graças a Deus, não é bom trabalhar, trabalhar é bom, porque é bom, faz bem pra saúde, né galera, faz bem pra saúde e o nosso bem estar, se trabalhar, ser trabalhador é importante, e pra quem não sabe, eu trabalho na área da saúde, eu sou motorista, trabalho na UBS Jardim Tietê 1, e lá na UBS Jardim Tietê 1 tem um programa chamado EMAD, pra quem não sabe, EMAD é um programa criado pelo governo, pela Secretaria da Saúde, pelo SUS, pela Prefeitura, e o que quer dizer isso? É o médico em casa, a gente leva os médicos e a equipe de enfermagem nos lares, nas casas, de pacientes, pessoas que não tem condições de se locomover, entendeu? Não tem condições de se locomover, e a gente leva os médicos nas casas, pessoas que não conseguem ir ao posto de saúde, muito menos a hospitais e clínicas, e a gente leva médicos e equipe de enfermagem, entendeu galera? Então, galera, essa é o significado da EMAD, entendeu? É um processo mais delicado, é uma oportunidade aí, é um... O que eu posso dizer, né, meu irmão? Foge as palavras... É um privilégio pra quem não tem condições de ir, né? Tem a EMAD, tem uns médicos em casa, faz exame, medicação, tal, essas coisas, entendeu? Aí é show de bola, né galera? Então, eu sou motorista, eu levo os médicos e a equipe de enfermagem nos lares, eu e meus colegas de trabalho, trabalho na área de São Mateus, e tem colega que trabalha na área de São Rafael, Jardim Guatemi, é isso aí, Jardim Palangue, esses lugares. E eu aqui sou de São Mateus, eu e outro colega chamado Bento, entendeu galera? E hoje? Hoje é dia 13, hoje é dia 13 de abril de 2022, loucura, loucura, loucura! E hoje é quarta-feira, quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia 13 de abril, certo? De 2022. E onde que eu estou hoje? Galera, eu estou no Hospital Mário Covas, só, olha um pouquinho, mas depois eu vou mostrar um pouquinho do lado de fora pra vocês. Hospital Mário Covas aqui em Santo André, certo? Vou mostrar um pouquinho do lado de fora, estacionamento, pra vocês conferirem aí, fechou? Beleza galera? Então, esse é meu dia-a-dia de trabalho, é minha rotina de trabalho. Vou mostrar um pouquinho do lado de fora. Já já eu volto, certo? Tá? Vou encerrar esse vídeo aí. Tamo junto? Então confere aí galera, até daqui a pouco, tamo junto! Ó, visita lá os vídeos e curte os vídeos da MC Clarinha no Incertozinho, beleza? E os meus lá também, beleza? Segue nós lá no Instagram. E visita a nossa página no Facebook. Vai lá galera, conto com vocês, curte aí, vocês vão gostar desse vídeo. Fui! Confere aí! Fui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beleza? É. Porque, ó. Com a ajuda de vocês. Deus quiser. O YouTube vai monetizar meu canal. E a gente vai melhorar. A qualidade de vídeo pra vocês. De imagem. Olha. Pensa. E outra. Vai ter mais conteúdo. Entendeu? Isso dá mais animação pra gente fazer mais conteúdo. Eu e MC Clarinha e MC Artuzinho. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Galera. Fique com Deus. Hoje, a minha rotina de trabalho é aqui no Hospital Mário Covas de Santo André. Vim trazer uma profissional da saúde pra fazer deshóspede. Deshóspede é o quê? Ver se a pessoa vai poder ficar os cuidados da EMAD. Do programa EMAD. Aí, dependendo se tudo der certo, aí a EMAD começa a tratar desse paciente. Aí começa a fazer a visita na casa. Levando medicação. Tratando bem. Tratando do jeito que se trata no hospital e numa UBS. Entendeu, galera? Então, tô só aguardando aqui. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz. Que eu também, graças a Deus, tô sempre em paz. Com Deus, né, galera? Não tem como a gente não ficar em paz. É isso aí? Então, demorou. Sem mais delonga. Tchau, tchau. Espero que vocês gostaram. Eu vou saber que vocês gostaram. Agora que eu vi o tanto de curtição. Beleza? Fiquem com Deus. Tchau, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.